Esta semana Ricardo Araújo Pereira sente-se BFF, João Miguel Tavares declara-se Hercúleo e Pedro Mechia confessa-se roto e nu. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que António Costa entrou plenamente em funções. Já é para uns Primeiro-Ministro, para outros apenas Chefes de Governo, depois da apresentação do programa com que vai governar e depois de derrotada a moção de censura da direita no Parlamento. Esse é o tema principal deste Governo de Sombra, naturalmente. Governo de Sombra em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Centro Moderado. E isso ainda existe, Ricardo Araújo Pereira? Se ainda existe, eu nunca soube que existia. Eu conhecia a esquerda, a direita e centro. Centro Moderado é uma espécie de... É como dizer, eu sou gelatina mole. É surpreendente. A expressão é de Pedro Passos Coelho. Ele diz que é do Centro Moderado. Não fosse a gente pensar que ele era do extremo centro ou do centro radical. Mas é divertido vindo de uma pessoa que não é de todo centro. Oh, meu Deus. Vir dizer... Ele é de centro. João Miguel, ele é de centro. Vais dizer que é neoliberal? Ele é de centro. Ele diz que é de centro moderado. Vais dizer que é de extrema direita? Não, não vou dizer que é de extrema direita. Não vou dizer que é de extrema direita. Mas, pá, centro moderado... Eu acho que ele nem é de centro, nem é moderado. Então, rapar salários e pensões não foi muito moderado, digamos. Eu não vi algum radicalismo. Talvez ele seja do centro radical. Houve alguma coisa que o tivesse surpreendido no discurso com que Passos Coelho justificou a moção de rejeição do governo PS? Eu fiquei surpreendido com a própria emoção de rejeição, porque, afinal, prova-se que, primeiro, não havia hipótese de entendimento entre a PAF e o PS, porque eles estão mesmo muito contra este programa de governo. Prova-se que o governo é este. É este. É este. É este que não tem nada a ver com o outro. Mas não é um governo... Este nem sequer... Se a gente dissesse... Ah, está bem, mas isto é um governo de coligação com o PCI, com o Bloco. Não é. Isto é o programa... O geronimo está farto de dizer isto. Ricardo, imagina que tu dizias uma coisa que eu concordava. E depois eu fazia 70 emendas à tua frase. Já era impossível que eu não concordasse com o que tinhas acabado de dizer. Portanto, tu... Mas quer dizer, não é uma frase. 70 emendas... Não, é um programa de governo. É um programa. Com 70 emendas. 70 emendas para melhor. Como... Isso é giro para melhor. Emendar. Então se é emendar, faz emendar para mal. Faz sentido. E prova-se também que o governo é legítimo. O governo é legítimo. A coligação apresenta uma moção de rejeição e o governo aguenta-se. Portanto, estamos firmes. E já aguentou... Estás-te então. Foi bom para ti. O Costa já aguentou o quê? Uma semana? Duas? Quanto é que vai? Está sólido o governo. Vês? Ao contrário do que o João Miguel dizia... Está quase a tocar mais que o outro. Exatamente. Vai ser. Vai ser em breve. Vai correr. Vai bater no recorde do outro para a tua vergonha. A direita precisava mesmo de ter e dar votos com esta moção de rejeição, Pedro Mechia? Quer dizer, tinha que fazer, a partir do momento em que escolheram e percebe-se que tenham escolhido, embora se possa discutir... Houve ali dúvidas entre eles. Como eles escolheram esta ideia da ilegitimidade, era normal que tirasse a conclusão política de apresentar a moção de rejeição. Agora, depois disto, esse argumento esgota-se, porque mesmo que se continuam a achar que foi uma jogada manhosa, já não é possível chamar ao governo ilegítimo. E, portanto, este era o último momento em que aquela cartada podia ser jogada. Se a coligação continuar a usar esse argumento, não sei se isso cola muito, não sei se isso é muito... se vai jogar muito bem com o seu eleitorado, mas há uma coisa que passo de escolho disso no debate, e que isso é importante, já falámos aqui no programa, que é dizer, se precisarem de nós, não contem connosco. Isso é uma atitude também de jogar forte, nunca ninguém fez isto. Acho que nunca ninguém... já pessoas votaram contra as suas convicções. Que é prova, é manualmente o que diz um moderado, não é? O quê? Se precisarem de nós... Mas ele é um moderado com 15 facas nas costas. Mas é uma... Ou seja, é um moderado com uma comissãozita aqui até. É normal que, a partir do momento em que existe uma espécie de lógica de guerrilha em que aquilo que valia já não vale, também é normal que as regras mudem. Eu acho que é uma jogada... Não é para isso que se inventou a expressão bota abaixo. O bota abaixoismo... Não, o custo é muito grande. O custo é muito grande de votar contra propostas com as quais se concorda. O custo político é muito grande. Só que, na verdade, essa atitude tem uma vantagem, e de facto uma vantagem substancial, que é mostrar ao PS que há áreas muito importantes da governação, nas quais o PS vai precisar da direita. O PS não vai votar de nada europeu com os votos da esquerda. E, portanto, essa atitude, embora discutível, nesses momentos em que o PS está encostado à parede, eles dizem... Então, mas precisam de nós, é? Ouvi dizer que precisam de nós. Se precisam de nós, convoca eleições. Pode-se dizer que esta moção de rejeição se transformou, em certo sentido, numa moção de confiança a favor do governo? Sim, não numa moção de confiança não, mas transformou o governo em legítimo. Quer dizer, tendo sido recusada, tendo sido votado depois também o programa, etc. O governo é legítimo para todos os efeitos. Podemos achar que foi através de uma manobra, eu acho que é legítimo dizer que foi através de uma manobra na medida em que a solução final não foi aquela que foi apresentada antes das eleições. Mas, pronto, há uma fase da cena do Cruyff, do Johan Cruyff a marcar um penalti em que ele dá para o lado, em vez de chutar a baliza, dá para o lado e o colega de equipa é que marca o golo. E os outros jogadores protestam e o árbitro faz assim do género, bom, isto é legal, nunca ninguém fez isto, mas é legal. Eu gosto mais de Johan Cruyff do que de António Costa, mas é uma espertalhice que resultou agora, vamos ver quanto tempo dura. Mas aqui vem um deu um pontapé no Cruyff. Não é bem. Não achas que o António Costa deu um pontapé no Cruyff? Mas já não há nenhum Cruyff em campo. O Costa joga muito a mal à bola, atenção, uma vez houve umas imagens e ele joga mesmo mal. Mas apresenta-se de calções. Apresenta-se de calções, sim, mas não... E de Maricona, é essa? Eu acho que, atenção, esta insistência da PAF na ilegitimidade do Governo, isto é curioso, atenção que isto é muito curioso, só há esta insistência da PAF na ilegitimidade do Governo porque Passos Coelho e Paulo Portas estão agarrados aos lugares, porque se eles reconhecessem o óbvio que é o Governo, é evidentemente legítimo. O Governo é legítimo. Eles aí, as pessoas lá do PSD, como acontece sempre na política, alguém iria levantar o dedo e dizer, então vocês perderam a hipótese de fazer o Governo, não é? Se calhar então entravam novos para os vossos lugares. É o que acontece sempre, sempre. Foi o que o Passos fez com o Manoel Ferreira Leite, é assim que se faz. Deixa-me só dizer-te que tu tens a expressão centro-moderado, bem sei que foi a liderança anterior do PS e não esta, inventou a expressão... Abstenção violenta. Abstenção violenta, portanto... Mas ainda assim, repara, é violenta. O que o Seguro dizia era, eu sou uma gelatina riginha. Este não, este é gelatina mole. Depende do grau de... Já houve cebola mole. Atenção, o Seguro... Como sabes, há vários tipos de gelatina. Mas o Seguro tinha mais horas de frigorífico, Pedro. Ah, isso tinha. Acredita que depois deste debate, desta semana e desta votação, o PSD e o CDS vão deixar de parte o discurso de legitimidade ou isto é para continuar? João Miguel Tavares. Eu acho que o discurso de legitimidade vai ser a cassete, vai ser a cassete de direita para esta legislatura. A quantidade de vezes que essa cassete vai ser posta a tocar é que eu acho que vai depender do ambiente político. Está começando a sublinhar um momento encantador do debate. Suponho que foi a propósito disso, justamente, que o António Costa, virando-se para a PAF, disse... Eu é que negociei com o PC e os senhores é que estão com a cassete. Foi muito bem entendido na bancada do PC e não acharam graça a essa piada. Não, não, não. O sentido do humor não é muito habitual à esquerda. E o Passos Coelho vai continuar a não chamar Primeiro-Ministro o António Costa? Eu acho que sim, mas eu acho que isso tem graça. Quer dizer, a expressão que tem sido usada de... Chefe de Governo. Não, também... Chefe de Governo, o Nuno Magalhães diz a certa altura, não é? Não eleito, vírgula, não sei o que é. Senhor Primeiro-Ministro... O Senhor Primeiro-Ministro que não ganhou as eleições. Eu achava graça. Aquelas aspas no ar. Senhor Primeiro-Ministro. Senhor Primeiro-Ministro. Está a vontade. No canal do Parlamento. É isso. Mas quer dizer, eu acho que se justifica. Agora, isto é verdade. Como estava o Pedro a dizer, isto é dificilmente sustentável se... Se o António Costa, como aqueles treinadores muito aborrecidos, conseguir, como se diz no futebol, adormecer o jogo. Ou seja, se de repente a coisa foi mais pacífica do que nós estamos à espera e ele realmente consegue se entender melhor com o Bloco de Esquerda e com o PCP do que nós estamos à espera. Aí, de repente, se houver uma pacificação do ambiente político, está sempre ali com ferroadas. Ah, isto é legítimo. Torna-se insustentável e bastante aborrecido. Mas eu tenho muitas dúvidas que isto venha a acontecer, até porque o país, não sei se está tão bom, e nós falaremos disso mais adiante, como a PAF propriamente o vende. E quanto pior estiver o país, mais dificuldade terá o próprio PS a entender-se com o PCP e com de Esquerda, porque há novas medidas que têm que ser formadas. O Pedro Mechia, então, por esta vez, Ministro dos Disponíveis, não, ainda não, ainda não é Ministro dos Disponíveis, vai ser Ministro dos Disponíveis, o Ricardo Araújo Pereira, que é Ministro do Centro Moderado, e agora o Pedro Mechia vai ser Ministro dos Disponíveis, Ministro dos Disponíveis com prazo de validade, ou...? Não faço ideia qual é o prazo de validade, tem a ver com uma frase de António Costa, que me parece, a mim, soou-me à frase mais importante que foi dita no Parlamento durante estes debates, e que é uma frase que eu não sei bem o que quer dizer, ou não foi dita a sério, ou então quer dizer que o Governo vai durar menos do que o anterior, o anterior que durou 15 dias, ou 3 semanas. Então ele diz assim, aquilo que o PCP não está disponível para apoiar é aquilo que nós, PS, não estamos dispostos para propor. Isto é, o que o Manuel Costa diz é que o PS não apoiará, não apresentará nenhuma medida com a qual o PC não concorda. Digamos que se fizermos círculos concêntricos do que são, faz lá círculos concêntricos, tu fazes melhor que eu. Não é concêntricos, há aqui uma intersecção que se intercetam. Que se intercetam, exatamente. Exatamente. Muito bem. A área, a área... Embrulha, geometria, descritiva. A área de... Porque o homem elimina tudo. A área, ai, desculpa. Pronto. É só para fazer um elogio, Ricardo. A área de convergência entre o PC e o Bloco é muito pequena. Ao mesmo tempo que foi dita esta frase, Jerónimo de Sousa veio dizer que este não é um governo de esquerda, é um governo do PS. Apoiado, sabemos que o PC é isso, não é a mesma coisa. Que é um governo do PS apoiado no Parlamento por outros dois partidos. Ou para quatro... Três. Para quatro, porque três... Não, três, sim. Dois e meio. Mais três. O PAN não. O PAN não apoia. Não, agora não apoiou. Primeiro apoiou, depois não apoiou. Mas isso dá dois, mais meio que é o PES e mais meio que é o PAN. O que há abstenção numa moção de receição? É... Não se saber... Agora sobre animais, basicamente, deve ser isso. Não há razão nenhuma... Mas eu também não percebi aquilo. Não há razão nenhuma sobre... Não há razão nenhuma sobre... Até porque faria mais sentido ele abster-se anteriormente quando era para o governo cair, Não se percebeu. Mas depois nas próprias discussões do Parlamento notou-se que se esta frase é para levar a sério, esta frase de António Costa, o governo vai durar muito pouco tempo. Porque quando se falou, por exemplo, de uma questão que se discutiu muito com o governo anterior, com o governo antes do anterior, foi a intervenção do Banco de Portugal, por exemplo, na questão do novo banco, etc. Quando houve deputados da coligação parlamentar que apoia o governo que falaram outra vez na renegociação da dívida, etc. Portanto, há muitas coisas que os partidos que apoiam parlamentarmente o governo do PS não concordam. Então, se António Costa vai fazer, se vai limitar, como ele anunciou, a só apresentar as medidas que não desagradam a esses partidos, eu não sei, o governo anunciou uma coisa que é boa... Espera, deixa-me dizer. O governo anunciou uma coisa que é boa, que vai reduzir a legislação a uma vez por mês. Vai haver, o Conselho de Ministros só vai aprovar a legislação uma vez por mês. Mas, se esta frase for certa, é uma vez por ano. Porque só uma vez por ano é que o PC, o Bloco e o PS, neste caso o PC, que é o que tem sido o parceiro mais relutante, estão realmente de acordo em coisas fundamentais. Não estamos a falar no que tem sido feito até agora, que é o mais fácil. Mas porquê tu não aceitas... O governo anterior nós desfazemos. Ok, isso é fácil de fazer. Agora, coisas novas, medidas... Mas ser otimista e ser otimista... Não, isso não estou disponível. Ser otimista e abraça aquela minha tese que António Costa vai continuar a aldrabar toda a gente. Já aldrabou toda a direita, começou à direita, aldrabou, 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 e agora vai aldrabar a esquerda. Aldrabar o PC é complicado. E quando ele continuar a aldrabar a esquerda, depois de acabar de aldrabar tudo, dá a volta completa, fica ali mais ou menos no centro moderado e pode vir a ser um bom primeiro-ministro. Não perca-se a esperança. E ainda os outros eram bebês, já o PC tinha umas décadas de vida. Eu tenho esperança. É a única maneira, a única maneira disto de ser endireitário e ele conseguir enganar a esquerda. Qual é que lhe pareceu o aviso mais sério ao António Costa vindo das bancadas da esquerda, João Miguel Tavares? O aviso mais sério, na verdade, além de esta frase que o Pedro disse, evidentemente coloca o PS nas mãos do PCP, portanto, o aviso mais sério a António Costa foi a frase que ele próprio preferiu. Mas, tirando isso, tirando isso, o aviso mais sério a António Costa, eu acho que foi a intervenção da Mariana Mortágua diante do Mário Centeno. Quando ela, de repente, começa a falar do Banif e dos bancos e o senhor fica sem pio, sem saber o que é que há de responder. Esse foi o aviso mais sério a António Costa. Porque se a Mariana Mortágua continuar a falar assim no Parlamento e, claramente, ela não estava ensaiada com ninguém. Nós estamos à espera. Quando era o CDS a falar do PSD, que eles combinavam antes o que é que iam perguntar, não é? Se Mário Centeno vai sem nenhuma espécie de guião, acontece o que aconteceu ali. Foi uma grande coleção de momentos embarassosos. Achas que sim? Tenho as minhas dúvidas. Tenho as minhas dúvidas. E aquilo é um caso sério. Aliás, geralmente, quando o Bloco de Esquerda fala em bancos, eu tendo a concordar muito com o Bloco de Esquerda, e não estou a ironizar, é mesmo verdade. E aqueles apertos que ele está ali a sofrer podem ser um caso sério. Podem ser um caso sério. Com quem é que antecipa que Costa Venha tem mais problemas, Ricardo Rouros Pereira? Com Catarina ou com Jerónimo? Ó Carlos, eu creio que, para já, nós estamos perante uma situação em que Catarina Martins e Jerónimo de Sousa são a oposição responsável e construtiva. O que é curioso. A paz. Como tem sido já referida, a oposição Jerónimo Martins. Vês? É a oposição responsável e construtiva. Talvez haja. Talvez haja. Aliás, neste momento está tudo tão doce que eu até receio por diabetes no governo, mas... Está tudo tão doce. Reparem que, neste momento, nós estamos perante um parlamento em que os partidos do... Enfim, o partido do centro moderado e o outro do lado, não sei se o CDS chega a ser de direita, porque é tudo tão moderado. Vão votar contra tudo. Tudo! Sou contra tudo! E o PC e o Bloco são a oposição responsável e construtiva. Enfim, é este o panorama que nós temos à frente neste momento. E tu estás a gostar, não é? De pensar. Parece aquelas histórias do Topo de Gidio antes dos meninos irem para a cama. Seu Toro, voltando à minha pergunta. Eu também não queria acreditar. Voltando à minha pergunta. Com quem é que antecipa? Ele está a fugir à pergunta. O teu problema é que há uma contradição entre as tuas palavras que são otimistas e, ao mesmo tempo, uma espécie de falta de entusiasmo com que tu as preferes. Tu tens uma mensagem otimista, mas, ao mesmo tempo, a maneira como tu a dizes, parece que não estás a acreditar muito. Qual é a pressa? Qual é a pressa? Vamos ver. Vamos esperar. Eu já disse aqui. Portanto, esta era a solução que eu preferia. Eu votei num partido... Mas, ao mesmo tempo, não acreditas muito nela. Eu e mais umas sete pessoas votámos num partido que cria, justamente, uma união à esquerda. É o partido que ganhou as eleições sem ter elegido um único deputado. Exatamente. E as pessoas dizem, ah, então achas que isto vai ser bom? Não, eu acho que não vai ser bom. Eu acho que é o menos mau. O PS vota contra a homeopatia? Então, o PAN... Não, o Bloco de Esquerda vai votar a... O Bloco vai meter a homeopatia? Vai. Meu Deus. Eu disse, aquilo é água. Aquilo é água. Aquilo é água. Aquilo é... Não me venham com fitas. Aquilo é água. Sabe como é que eles fazem aquilo? Põem uma gota num litro de água. E depois pegam nesse litro de água com a gota, tiram uma gota e põem no outro... Aquilo é água. Aquilo é água. Aquilo não é nada. É água. Epá, eu tenho uns livros para recomendar ao Bloco. Mas tem uma grande margem de lucro. Pois, exato. Depois chega a água e eles vendem com o preço do medicamento. Epá, isso. Eu tenho lá muito medicamento homeopático em casa sempre que abre a torneira. O Pedro Mechia é então, por esta vez, Ministro dos Disponíveis. O João Miguel Tavares vai ser Ministro do Afundanço. O que é que o faz recorrer à linguagem do basquetebol, Miguel Tavares? É basquetebol parlamentar, cara. Ainda quer falar da discussão do programa do Governo? Eu quero falar da discussão do programa do Governo e, sobretudo, da mais uma das magníficas intervenções do Mago Centro. A tabela é uma coisa ótima. É, é, é. É uma das coisas mais extraordinárias que se pode ver. Exato. Mas aqui partiu a tabela e caiu-lhe tudo em cima da cabeça. Foi daqueles afundanços desastrados. Foi daqueles afundanços desastrados. De Mário Centeno. Quer dizer... Foi Mário Centeno. Foi relativamente unânimo, acho, da esquerda à direita, que o senhor não esteve particularmente inspirado. Ele parecia estar muito nervoso e teve muito titubeante. Não sei se vamos ter ali uma espécie de Álvaro, parte 2, que é que o Álvaro, na altura, era Ministro da Economia e esta é das Finanças, portanto, tem mais visibilidade, mesmo tendo ficado só em quarto lugar na hierarquia do Governo. E, no meio daquele debate, numa resposta ao deputado do PSD, Miguel Morgato, teve uma intervenção muito musculada e incisiva. O Mário Centeno teve esta frase que é, quando o Miguel Morgato lhe mostrou um livrinho que ele tinha escrito para a Fundação Francisco Manuel de Santos sobre o trabalho e começou a ler certos que contradiziam tudo o que era o atual programa do PS, não o antigo que ele tinha proposto, mas o novo depois das tais 70 emendas, que, segundo Ricardo, eu espero só podem ter tornado melhor. Mas o Mário Centeno disse, falando para Miguel Morgato, não tente transpor conclusões de artigos científicos para a legislação nacional, porque, se fizer isso, garante-lhe que é um passo para o desastre. Ora, isto vindo de um académico é uma coisa extraordinária. O próprio académico diz, é pá, sim, realmente eu escrevi umas coisas, mas isto, na verdade, quando chega ao Governo não é para levar a sério. Se não é para levar a sério, também não vale a pena estar a convidar académicos para o Governo. Diz-se ao João Soares, ao invés de ir para a Cultura, vá também para Ministro das Finanças, porque não interessa nada do que se estudou antes, daquilo que se disse antes e do que aquilo que se escreveu antes. Ah, isso era para trenhas, quando chega ao Governo é completamente diferente. Vais levantar o braço tantas vezes... Só por uma razão, João Miguel, é que tu tens razão... Não é habitual levantar o braço. Tu tens razão, isso belisca a reputação de Mário Centeno como académico, mas enaltece a sua reputação como político. É um tipo que está a dizer, bom, isso academicamente, os rios que eu vi, não interessa para nada. Como político, isso é ótimo. O que eu disse ontem, não esqueça isso, esqueça. Só o homem, estás a ver, é um político. A política é para políticos e ele já está feito um político. Estás a criticar? Estou a criticar que isso, ao mesmo tempo, não basta fazer assim. Ele tem que dizer aquilo com uma genuína convicção. É aí que o político consegue começar a agarrar o eleitorado. Não dizer aquilo assim com uma voz meio tremeliquenta, porque isso é muito pouco convincente. Farias o outro ministro das Finanças, não é? Tinha uma voz pastosa. O qual deles? O Gaspar. O Gaspar tinha uma voz... Também era um académico e falava pastosamente, a relação académicos, eles levam uma vacina ou assim. Não, mas era um outro tipo pastoso, não é a mesma coisa. Era outra pasta? Não. Era lento, mas fluente. E este é gaguejante, não é nada. O João Miguel Tavares não vai convidar Mário Centeno para apresentar nenhum livro infantil. Não, por isso não promete. O Silvio é um académico. Sim, é um académico. Isso é verdade. Mas deve ter faltado às aulas ou assim. Como é que lhe parece, Pedro Mechia, que o político Mário Centeno vai conviver com o académico Mário Centeno nestas funções? Lá está. O Ricardo, generosamente, acha que as emendas são no sentido do firme propósito de emenda de um bom cristão. Mas as emendas não são isso. Eu lembro-me que uma das pessoas desta mesa há uns tempos manifestava a sua grande incomodidade porque lhe tinham mudado num texto de jornal um ponto e vírgula, um infinitivo. Uma coisa que ninguém tinha reparado. E essa pessoa, presente nesta mesa, disse estragaram-me o texto. Imagina setenta. Setenta. E depois dizia, responda por este texto que tem setenta coisas com as quais não concorda. Repara. Que cara é que tu tinhas? Eu tinha enviado um texto. Tinha a palavra... Eu não disse quem era. Eu não disse quem era. Desculpa. É a defesa de honra. É a defesa de honra da bancada. Eu tinha enviado um texto com a palavra encandeado. Quando uma pessoa tem luz nos olhos, está encandeada. Na publicação onde eu escrevo, tiraram-me o N. Ficou encadeado. E uma leitora mandou... Encadeado não significa isto. Isso sei eu. Eu escrevi como deve ser. Isso não é uma emenda. Mas se mudaram para mal. Não é uma emenda. São essas as emendas do programa. Era o primeiro sentente que queria ter feito no programa. Se não fossem emendas. Não fossem emendas. Isso é. Se não fossem emendas. Houve alguém que pegou naquilo e estragou. Pois. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Achas que estragou. Aquilo foi... São emendas. A melhor. O que é que aconselharia aos ministros estriantes neste batismo de fogo, Ricardo Araújo Pereira? Batismo de fogo como políticos. Há o Ministro das Finanças, há o Ministro da Educação, há o Ministro da Administração Interna. E da Justiça também, ou não? Da Justiça. Da Justiça, sim. E falem pouco. Falem pouco. É boa ideia. Falem pouco. Falar pouco, sim. Bom, a Ministra da Justiça está incrível. Vês. Estás a ver. Exatamente. Falar pouco e fazer mais. É melhor. Normalmente, sempre que uma pessoa abre a boca... Nós temos isso... Tivemos quatro anos disso, não é? A gente percebeu que havia ministros que a gente... Por exemplo, Álvaro Santos Silva. E toda a gente... É lá. Este senhor é professor no Canadá. É professor no Canadá. Santos Pereira. António Santos Pereira. E esse também. Esse também. Eram os dois. Acabaste de inventar duas pessoas inexistentes. Quem é que eu? Disseste António Santos Pereira. Alvaro Santos Silva. Alvaro Santos Silva. António Santos Pereira. E António Santos Pereira. Entrou num bar para a primeira demanda. Tanto um como o outro, eram só... O Álvaro. Vamos dizer, o Álvaro. O Álvaro, quando apareceu toda a gente... E era assim que ele queria ser tratado. Este senhor, ele tem um livro muito... E o Crato. É pá, o Crato sabe tanta educação. E ele vai... O Crato não chegou a implodir o ministério. Pois não, mas de repente o Crato começa a abrir a boca e tal. E o próprio Álvaro, não sei os apelidos... Já foi há muito tempo. E a gente começa a dizer... Alto. Este senhor é... Se me enxalupa. O resto, o contrário disso também aconteceu. Um dos ministros que falou menos foi o Ministro da Saúde. E era geralmente considerado um dos melhores ministros do Governo. Praticamente não deu entrevistas. O segredo disto é estar calado. Estar calado. Estar calado. Ainda no capítulo das Finanças, ficou a saber-se esta semana que o Governo anterior gastou uma terça parte da famosa almofada financeira do Estado no último mês de funções. Vê alguma boa justificação para isto, João Miguel Tavares? Aquilo há mais do que uma almofada. Aquilo há mais do que uma almofada. Esta não é a famosa almofada, ao contrário do que muita gente diz. Há mais do que uma almofada. Esta é a almofadinha. Isto é um coxinho, vá. Esta é uma pequenina almofada. Esta é uma almofada de Barbie. E depois existe a almofadona. A almofadona está onde está, uns 10 mil milhões, das reservas de Estado. Esses são os cofres cheios. Esta aqui é a almofadinha que existe, por ocaso existirem despesas inesperadas à margem do orçamento de Estado. Houve ali no último mês de governação. Parece que houve. É engraçado, porque essas despesas que houve em fartura tanto dão razão ao Governo que está agora em funções para criticar o Governo anterior, como dão razão a algumas pessoas à direita criticar o Governo por serem insuficientemente reformistas. Porque o que é que este dinheiro veio pagar? Veio pagar as rescisões amigáveis que não se concretizaram, nos Ministérios da Educação, da Justiça, o número de aposentações que esteve muito abaixo daquilo que se esperava, o número de funcionários públicos global que não diminuiu, ou seja, o falhanço reformista do Governo... De esquerda? Não, isso não diria. Mas o falhanço reformista do Governo Liberal, ou apresentado como Liberal. Alegadamente Liberal. Ou apresentado como Liberal. Se calhar pode-se concluir que foi o Governo para a sua escolha ainda que acabou com a austeridade, ao gastar assim à tripla porra. Não, porque tenho a certeza que este não é um dinheiro que eles tenham gasto com vontade de o gastar, no sentido que este dinheiro veio cobrir medidas que eles deviam ter concretizado não conseguiram... Mas isto é como no mercado, isto está para todos os gostos. Eu já vi esta notícia contada também ao contrário. Porque o que se diz é, esta almofada de 900 milhões, um terço dela foi gasto em novembro. Mas, na verdade, parece que até novembro também só foi gasto um terço. Ou seja, até agora foram gastos dois terços. O que significa que existe um terço dessa almofada para dezembro. O que, por sua vez, significa que nada indica que seja por aqui que seja impossível chegar ao déficit de 3%, que é aquilo que está em cima da mesa, e é a grande discussão. Parece-lhe que o encolhimento da almofada é coisa para tirar o sono, António Costa. Bom, ninguém gosta de ter a almofada encolhida, não é? Mas... Não gosta? Eu, quando... Não, quer dizer, por acaso a minha... Dorme-se com a almofada, não é? Durmo, mas é muito baixinha, na verdade. Então é isto. Olhe, fica à nota, os nossos espectadores certamente estavam... Já estás habituado. Eu, por acaso, fico surpreendido com o facto de não ser aquela almofada... Quando se fala da almofada... Não é almofadona. Não é almofadona. É almofadinha. Sabes porquê? Porque quando o cavaco disse, não, não, atenção, que agora a almofada está grande, eu sei, em princípio está toda ratada esta almofada. Sempre que o cavaco diz uma coisa, é porque é o contrário. E quando apareceu esta notícia, vai dizer, lá está, lá está, lá está. Mas afinal não é, garantes-me que não é a mesma almofada. São duas almofadas diferentes. São duas almofadas diferentes. Uma está ainda bem cheia... Esta é só para apoiar a lombar, se calhar. É só para apoiar o orçamento de 2015. Está bem. Mas não. Então entregamos ao João Miguel Tavares o Ministério do Afundanço. Estão atribuídas as pastas ministeriais por esta semana. A altura para fazermos um curtíssimo intervalo. Voltamos já. Continuamos com o intervalo. Incrível. Pronto, já cá estamos de novo e agora é que é mesmo para ficarmos. Foi um bocado estranho isto. De vez em quando é assim. Estamos no Governo Sombra, em que fazemos o balanço da apresentação do programa do novo Governo Socialista. E agora o Ricardo Araújo Pereira, que queria ir-se embora, mas acabou por ficar aqui. É verdade. Sente-se BFF. Sente-se BFF. BFF. BFF quer dizer... Best friends forever. Ah, pensava que era boa febre a fumada. Antes fosse, Carlos. Antes fosse. Então. Sente-se BFF. A reação a isso pode ser um LOL? Não. A minha reação foi um WTF. Foi... Curiosamente, foi WTF. Foi... Tens lá o que é que isso significa? Toda a gente sabe. As pessoas sabem. What the... Desculpa lá. A minha mãe está lá em casa e não sabe o que é um WTF. Mas pode-lhe explicar para a minha mãe. Senhora Dona Orquídea. Tavares. WTF significa... What the fuck? É isso. E é a reação que toda a gente tem, acho. Chegou quando houve o Portas a gozar. Ai, agora são muito amigos. A ironizar com... Ai, está-se mesmo a ver que esta amizade vai longe. Atenção. Foi o senhor que se demitiu por carta. Segundo ele. Por SMS. Segundo o Primeiro-Ministro. Porque eles nem nisso concordam. Atenção. Demitiu-se por carta. A gente só reteve o irrevogável, não é? Que é assim o mais folclórico. Mas a carta, lida em toda a sua extensão, são... São conhecidas as diferenças políticas que tive com o Ministro das Finanças. Havia diferenças políticas. Pelo jeito, é possível uma coligação funcionar com diferenças políticas. Disse ele. Vai pá, várias coisas. Ficar no Governo seria um ato de dissimulação. Que é o que ele fez entre 2013 e hoje. Teve a fingir. Não é politicamente sustentável. A forma como reiteradamente as decisões que são tomadas no Governo torna efetivamente dispensável o meu contributo. Portanto, uma pessoa destas... Vens Pedro Guerra. Vens, senhor. Trago aqui vários apontamentos. Uma pessoa que fez isto... É mentira. O resto está tudo em branco. Está tudo em branco, sim. Uma pessoa que fez isto vir a acusar os outros de Ah, vocês devem ser mesmo amigos, devem... Isto equivale a eu estar... Por exemplo, um amigo pagar-me um café. E aparece o Sócrates e diz... Viveres à custa do teu amigo. É equivalente. É a mesma coisa. Com quem é que ele julga que está a acusar? Não pode. É justo a este propósito de falar de alguns deputados, vírgula, ainda ressabiados. Eu ia descuidar tudo o que ele estava a dizer. Mas depois desta alegoria tão bonita... Quando te puxam com o Sócrates... Falaste-me ao coração. Falaste-me ao coração. Eu concordo com tudo o que ele disse. Vês? Vês? Eu sei muito bem. Eu tenho estratégias retóricas e argumentativas, meu menino. Mas... Aquilo foi uma resposta ao portas do senhor primeiro-ministro, vírgula, não é? Mas o senhor primeiro-ministro que o povo não escolheu, disse Paulo Porto. Quer dizer, isto vai tudo resumindo tecnicamente. Há aqui uma certa, como se diz em política, há aqui uma certa dor de corno que vai demorar muito tempo a passar. É isso que está aqui a acontecer e eu próprio sinto. Atenção. Eu queria partilhar isso com isto. Eu queria partilhar isto. É capaz de ser um momento raro ou inédito. Uma pessoa a dizer... Eu tenho uma dor de corno. E estou a senti-la. Estou a senti-la. E já agora... Só não deles? Nem gostava... Hã? Não, é que não... E por isso é que isto é tão doloroso para a direita. É porque nós hoje em dia sentimos uma dor de corno por pessoas que nem gostávamos muito. Eu não gostava especialmente. Eu não gostei especialmente do governo. Mas ainda assim sente-se que a punhalada foi muito profunda. E portanto é este sentimento que eu acho que o Ricardo nunca deu o devido valor. Perceves? Por isso é que falar em BFFFs, apesar de tudo... Lá está. É um exemplo do centro moderado. É justo. O malandro do Costa tirou-te um tipo do qual tu nem sequer gostavas muito, não é? Ah, bandido. Mas ligou de forma demasiado violenta e extensiva. Porque apesar de tudo eles mereciam lá continuar. Porque foi isso que o povo português disse. Olha que não foi. O povo decidiu várias coisas. Não. Não. Mas a mim preocupa-me não a substância da questão que o Ricardo aqui falou, mas a linguagem. Eu não gosto muito da... Bem sei, o Paulo Portas tem um grande gosto por soundbites e não sei quê. Mas utilizar a linguagem juvenil barra internética, qualquer das duas é má ideia. Já há deputados, já há demasiados deputados, para o meu gosto, que estão no parlamento, que estão no plenário e que estão nas redes sociais ao mesmo tempo. O que já me parece uma coisa um bocadinho bizarra em termos de respeito pela sua função. Mas se agora as reações vão passar a ser com emojis ou vão dizer OMG ou OMG ou coisa do género, alguém diz uma informação qualquer e a pessoa diz TMI, coisas desse género. Não pode ser. Ou vão chamar MILF alguém ou... Alto, eu isso não acho mal. Isso eu também não acho mal. É porque há um limite para a linguagem adolescente no parlamento. Se não, um deputado diz para o outro e o outro diz... Puto, o que disseste tem alguma razão de ser. Qual é o limite para a juvenilização do parlamento? Sim, é capaz de ser. Muito bem. Mas subscreve tudo menos a parte da MILF. Menos a MILF. Uma nuance curiosa... Já trocamos de nota. No discurso de Santos Silva em relação àquilo que António Costa tinha dito na posse do governo, foi o facto de o sal de Costa ter sido agora substituído por vinagre na intervenção de Santos Silva. Quando Santos Silva diz que às feridas que ficaram precisamos de lhes pôr não vinagre mas remédio. Tira alguma conclusão desta mudança? Eu acho que as práticas homeopáticas têm futuro com esse tipo de linguagem. Acho que tem futuro. A metáfora do sal, a metáfora do vinagre. Sim, a metáfora do Santos Silva. Sempre esse poço de moderação e distribuição de remédios. Uma farmácia ambulante. O que é que o Ricardo Araújo Pereira se sente BFF? Também já sabemos o que é BFF. Best Friend Forever. Sempre a aprender com este programa. Vamos agora tentar perceber o que leva o João Miguel Tavares a declarar-se Hercúleo. Vai exibir aqui os bíceps, João Miguel Tavares? Não, não, não. Não vamos querer isso. Vá lá. Temo que as audiências pudessem disparar de forma descontrolada. Mas é, se vá lá, quer dizer, eu a ti exibito todas as noites, todos os sábados à noite, cá de Vais Marques, eu exibito os meus bíceps no camarim antes de virmos para aqui. Tu estás farto de ver os meus bíceps, Carlos? Mas este público merece, não é? Porque é preciso sair. Querem um propósito aqui numa noite de sábado. Gostas tanto dos meus bíceps que queres que eles sejam partilhados pela pública? Estava de partilhar. Não, mas acho que não. Temo uma demandada geral. Que os bombares possam não controlar. De que é que quero? Eles estão aqui. Estão aqui os senhores bombares. Senhores bombares, muito bom. Boa noite. De que é que quero tratar então? O Hercúleo eu quero tratar por causa daquele acórdão. O Hercúleo foi uma expressão usada no acórdão que ilibou a Maria de Lourdes Rodrigues, se as pessoas bem se recordam. a ex-ministra da Educação tinha sido condenada há um par de anos. Por prevaricação? Por prevaricação, encargo público, por alegadamente, na altura não era alegadamente, foi dado como provado, mas agora já é novamente alegadamente, porque foi absolvida, de ter ajudado, de ter feito com que o João Poroença, irmão do... João Poroço. Desculpe, João Poroço. Coitado do João Poroço. Sabe quem é que o João Poroço é muito amigo? De Alvaro Santos Silva. E do António Santos Pereira. Exatamente, do António Santos Pereira. E o João Pedroso, irmão do deputado Paulo Pedroso, teve direito a um ajuste direto de 220 mil euros para executar um trabalho de recolha, uma compilação de legislação para o Ministério da Educação, e foi essa compilação de legislação que deu origem a esses 220 mil euros de ajuste direto, que foram considerados ilegais em primeira instância, e agora foram considerados legais, considerados legais pelo Tribunal da Relação. Agora, esse acórdão do Tribunal da Relação foi das coisas mais bizarras que me foi dado ler nos últimos tempos. Aquilo começa logo muito mal, porque pelo facto da juíza que assina esse acórdão ter sido administrada pelo Conselho Superior de Magistratura após as autárquicas de 2013, já que ela fez campanha ao lado do marido, apareceu num comício ao lado do marido, que era candidato à Câmara Municipal de Alpofeira. Portanto, isso é proibido pelo Estatuto dos Magistrados. Apoiado pelo PS. Apoiado pelo PS, exatamente. Isso é proibido pelo Estatuto dos Magistrados e ela foi a do mais tarde. E agora, é essa mesma juíza que aparece como relatora de um acórdão que aliba a Maria de Lourdes Rodrigues neste caso. E aliba com base numa série de considerações extraordinárias, desde aplicar uma lei de 2008 a este caso, quando o caso tinha passado em 2007, até, que é uma das minhas partes favoritas, ela considerar que Maria de Lourdes Rodrigues não tinha nenhuma relação político-partidária com João Pedroso. Portanto, nós estamos a falar de João Pedroso, que chegou a ser chefe de gabinete de António Guterres, de Ferro Rodrigues, mas que para esta juíza, esses 220 mil euros, não havia qualquer espécie de ligação partidária entre eles. Porquê? Porque Maria de Lourdes Rodrigues tinha sido eleita como independente. E o facto de ela ser eleita como independente aparentemente inocentava de qualquer coisa. E o facto de ela depois, posteriormente, ter sido, aliás, escolhida para a FLADI, como se bem se recordam, foi escolhida pelo governo de Jess Socrates, aliás, contra a vontade da embaixada americana e tudo isso. E, portanto, a juíza não vê aí qualquer espécie de ligação. E, além disso, ela, nesse acordo, tem ainda um raciocínio que eu acho que vale a pena citar só brevemente, que diz, as dúvidas sobre a legalidade do contrato de 2007 só se colocaram porque ele tinha um valor de 220 mil euros. Dúvidas que não poderiam existir se ele tivesse um valor de 200 mil euros. Porque 200 mil euros era o limite para esse ajuste direto. Se o ajuste direto fosse 200 mil euros era legal, com 220 mil euros era legal. E a juíza conclui, realmente seria uma estupidez alguém estar a fazer isto com dolo só por causa de 20 mil euros. Tinha-se pago 200 mil euros ao senhor e esses 20 mil euros e depois podiam ser arranjados de uma outra maneira. E isso já passaria a ser legal. Este raciocínio é absolutamente extraordinário. É das coisas mais bizarras que já me foi dado a ler porque isto extrapolando era a mesma coisa do que alguém ser absolvido, imagina, de um crime de homicídio por ter roubado alguém porque a juíza dizia, ele não precisava do ter morto para o ter roubado. Então, como não precisava do ter morto, então aquilo evidentemente não devia ser considerado homicídio. E isto ser feito por uma juíza naquele caso, tendo em conta que teve aquelas ligações em 2013 com o Partido Socialista. Isto vira agora ainda por cima, a cerejinha em cima do bolo. Mal António Costa aparece como Primeiro-Ministro. Isto fica tudo muito mal e aparece tudo muito, 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 muito feio. Vê aqui estas relações que o João Miguel Tabata estava a fazer, Pedro Mechia, nomeadamente com o facto de António Costa agora ser Prime-Ministro. Não, acho que há duas coisas... Estou a dizer que é uma coincidência infeliz, é só isso, não estou a dizer que foi propositado. Não, acho que há duas coisas que é, de facto, nós temos visto, em muitos casos, alguns mais conhecidos do que outros, juízes a tomarem decisões em matéria que nós, se calhar, pensaríamos que era melhor eles terem pedido escusa porque não estão suficientemente distanciados do processo para serem o juiz dessa causa. E, de facto, neste caso, de haver um julgamento que envolve pessoas do PS, ter havido esta relação de proximidade familiar da juíza com o candidato do PS. A intervenção dos juízes na vida política, embora não esteja... Quer dizer, os juízes são cidadãos, mas tem que ter, evidentemente, as cautelas que não ponham em causa a sua independência... E não podem mesmo, está a proibir tudo. Não, está bem, sim, mas aqui ela podia dizer que não estava, ela não era candidata. Não, não, ela argumentou, aliás, logo na altura, isto foi uma notícia, ela argumentou ao DN que era mulher do candidato e, portanto, sentia que tinha a obrigação de estar ali. Isto que eu estava a dizer, independentemente da proibição, não é só aquilo que vai contra a lei, mas mesmo aquilo que parece mal, pura e simplesmente. Mas, depois, há uma coisa que é esta ideia do Hércule e das fotocópias dos 220 mil... Acredito que recolher a legislação e a legislação portuguesa é infindável e complicada e é difícil. Mas eu tinha uma colega no curso chamada Teresa, que tirava as fotó... Não ia às aulas, mas tirava as fotocópias de tudo e nós só lhe pagávamos as fotocópias. Ela tirava as fotocópias para 150 alunos da Faculdade de Direito. Nós só lhes pagávamos as fotocópias 220 mil euros para recolher a legislação. Parece realmente uma coisa... Quer dizer, há qualquer coisa aqui bastante esquisita. Não estou a dizer que não seja um trabalho, que é, com certeza, sobretudo tendo em conta a abundância legislativa. Não estou a dizer que não fosse preciso uma pessoa capacitada para o fazer, mas não percebo como é que se chega a este valor. E onde é que está a Teresa hoje em dia? Não sei, um grande beijinho para a Teresa. É só para saber se tinha valido a pena. Formou alguma convicção a este respeito, Ricardo? Formei a seguinte convicção. Muitas vezes em Portugal, em casos que envolvem algum tipo, digamos, de corrupção, é frequente o juiz dizer, ah, também por este valor, seria uma palermice, alguém se... E o que está em causa é, o julgamento é para se saber... Uma caixa de roubal os juízes, não é? Exato. E a questão é, o que está em causa é saber se determinado réu é corrupto, não é se é parvo. A questão é, ah, só se fosse parvo é que faria isso. Sim, mas isso não está em causa. Isso não está em... Eu sou a favor dos juízes darem o direito aos réus de serem parvos. Não interessa. Só se fosse parvo é que se consporcava por causa disso. Não interessa isso. Depois fazemos outro julgamento para saber se ele é parvo. Mas agora, tirou ou não tirou isso? Atribuiu ou não atribuiu erradamente isso? É mais isso que está em causa. Por isso sou contra. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara hercúleo. Agora vamos esclarecer rapidamente o que faz com que o Pedro Mechia se confesse roto e nu. O que é que lhe custa mais? Essa pausa dá... Essa pausa sugere aqui um momento confessional que... O que é que lhe custa mais? Não, é que no Brasil... Se prefere ser roto ou sei não. No Brasil. Responde lá diretamente. Ambas as coisas neste caso são péssimas. Parece que não quer falar da situação política no Brasil. Parece que não quer falar da situação política. E temos pouco tempo, portanto, detalhando... Muito rapidamente. No Brasil, o Brasil, além de estar na pior recessão das últimas duas décadas e de ter havido este caso de corrupção do processo de lava-jato que tem envolvido praticamente a classe política inteira, em particular a do partido da Presidente Dilma, Dilma Rousseff, há uma medida em concreta que eles chamam as pedaladas fiscais. Os brasileiros têm muitos... São muito bons. Que é o uso para efeitos de compor o orçamento e de mascarar as contas do dinheiro da Bolsa Família, que ainda por cima é uma medida mais emblemática de apoios sociais dos governos Lula e Dilma. E agora vai haver um impeachment, uma tentativa de fazer um impeachment à Presidente, como tinha acontecido há alguns anos com o Presidente Collor de Melo. Ora, o que acontece é que, portanto, temos um nu que é Presidente Lula. Só que quem está a tentar fazer o impeachment é o Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que também está em contas secretas ilegais na Suíça e está envolvido em corrupção. É o roto. No sentido do provérbio, que ignora tudo sobre a vida dela. Mas, portanto, uma coisa que seria bom, ou seja, que a impunidade no Brasil acabasse, porque o PT, com coisas boas que fez do ponto de vista social, do ponto de vista do abuso da lei, foi um regabof. Ser um corrupto, acusar um corrupto, tem um efeito um bocadinho atenuado. E é pena que não seja alguém impoluto que conduza esse processo. Tenho certeza que o João Miguel Tavares e o Ricardo Araújo têm muito a dizer sobre este assunto, mas vão dizê-lo depois. Tenho até uma opinião contracorrente. Noutra oportunidade, agora aos decretos, o Pedro Garcia decreta jornaleiros. Jornaleiros, porque foi anunciado esta semana que o Sol, o Jornal Sol e o Jornal I, que o Ricardo tentou durante anos chamar o Jornal I, não pegou por qualquer razão, e que eram detidos por uma empresa chamada Newshold, uma empresa de origem angolana. Os jornais estão, não se percebe ainda exatamente qual é o futuro, tanto quando se sabe um deles vai ficar de segunda a sexta e o outro passa, e o outro que seria o Sol passa para os sábados, mas se não funcionar talvez acabe e se acabar talvez haja um novo projeto. E entretanto foram despedidos dois terços dos trabalhadores, ou seja, 120 pessoas. Há uma notícia boa aqui, que é... É a gravação, é a gravação da... Não vou falar, não temos tempo para falar na gravação. Isso seria muito bom, mas não temos tempo para falar nisso. Que é a saída de uma empresa de origem angolana, da imprensa em Portugal, não por ser de origem angolana, mas por vir de um país onde a liberdade de expressão não vale nada e a liberdade jornalística não vale nada, como todos sabemos, mas no meio disto vão 120 pessoas ao ar e vão dois jornais. Já não há assim tantos jornais em Portugal, qualquer dia já só há um. Ainda cá estaremos para falar do único jornal português que se mantém em pé. A gente sabe qual é. Além da bola e dos desportivos e etc. E além daquilo em que tu trabalhas. Esperemos, mas andou aqui alguém a brincar aos jornais e é pena. O João Miguel Tavares decreta pacto de regime. Sim. É pacto de regime na educação. Hoje, mas depois se calhar é noutros lados. Mas pelo menos na educação. Quer dizer, este governo ainda mal tomou posse. Por causa do exame do quarto ano? Não, é só por causa do exame do quarto ano. É por causa do exame do quarto ano e também porque o ensino vocacional também parece que já vai à vida. Independentemente do mérito de cada uma das medidas que eu não quero estar a discutir aqui, entendam-se, pelo amor de Deus. O que a gente não pode é ter as crianças completamente com estas coisas, andaram aos pulos, agora vai para diante e depois acaba e depois recomeça. De quatro em quatro anos as coisas andaram e mudaram algo tão sério como a educação. Não é admissível. Entendam-se. O Ricardo Araújo Pereira decreta ética. A decreto ética porque uma senhora chamada Estrela Serrano, que foi aliás da ERC, escreveu um texto sobre ética no comentário. É um texto em que ela fala da... enfim, sugere uma falta de ética num texto do João Miguel Tavares, embora não refira o nome dele. O que do ponto de vista ético talvez não seja a prática mais correta. Mas ela, portanto, fala do João Miguel e diz que... Diz ela. O João Miguel, ela não diz o nome, não é? Eu sou visto pela primeira vez agora. Eu não fazia ideia disto, atenção. Eu disse antes do programa começar. Acredita que é repugnante eu ter de estar a defender-te. Sim, eu próprio estou me sentindo mal. Pois é, a questão é essa. Eu posso vir a bolsar durante esta convenção. A questão é essa, é que diz respeito a todos. Por isso é que eu acho muito perigoso, sobretudo, vindo de uma pessoa que foi da ERC. O artigo começa por dizer o seguinte. O João Miguel ataca um jornalista e dois colunistas do mesmo jornal no seu último artigo. Ela disse ataca. Podia dizer critica, discorda... Não, não. O que fizeste foi atacar. Que é diferente. São pessoas do mesmo jornal. A questão é, e daí? Qual é o problema? Segundo. Diz ela que... Diz ela... Isto para mim é bastante... Quer dizer, não sei o que dizer disto. Não sendo confrontados e responsabilizados pelos seus escritos, os comentadores gozam de uma impunidade inaceitável em democracia. Ah, bonito. Uma impunidade? Mas deviam ser punidos pelas coisas que dizem? Não. O João Miguel... Eu gostava imenso. Ouve lá. Eu tenho um chicote em minha casa. Com o teu nome. Com o teu nome no cabo. Eu fantasio todos os dias. Queres migo aos bíceps? No fim... Não, não. Era mesmo no glúteo. Ah... Agora, isto aqui... Primeiro. Não sendo confrontados... Primeiro e último, pá. Não sendo confrontados... Mas o que o João Miguel fez não foi confrontar outros senhores que escrevem também. Ela devia gostar disso. E segundo, uma impunidade inaceitável. Mas como assim? Punir quem diz coisas? Eu pensei que, por acaso, esta parece-me uma excelente definição de liberdade de expressão, que é dizer o que nos apetece impunemente. Magnífico. Está concluída mais uma reunião semanal. Dois ou oito dias à mesma hora. Novo Governo Sombra. Pedro Mochia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Tchau, tchau.